Naquela época, eu não sabia o que queria. Eu sabia o que não queria. Eu não tinha muita informação. Hoje você entra na internet e você tem o mundo aos seus pés. Se bem que na internet também é tudo muito superficial. Aliás, a vida é muito superficial. Tudo é superficial. Não existe mais ética, não existe mais moral. As pessoas não têm mais aquela essência, aquele sentimento. Eu acho fundamental você falando que quando tudo começou... Quando tudo começou? O que passou, passou. Sim, mas eu acho tão interessante você poder falar sobre isso. Começou. Ele passou correndo por mim em relação ao metrô. E eu fiquei pasma, fiquei acarvalhada. Foi o que bastou para eu perder de vista. Mas aquele encontro me sugeriu que haveria outros encontros. Como ele era? Ele era assim que nem você. Alto. Cabelos escuros, olhos castanhos. Será que era eu? A segunda vez eu não quis vê-lo. Uma voz disse, venha. E me pegou pela mão e foi me levando. Eu fui me deixando levar. Como se eu não estivesse mais ali. E nem em lugar nenhum. Eu era um sopro, um vento. Um vácuo. Aí a voz disse, é hora de vê-lo. Eu disse, não. Eu só conseguia ver o seu sorriso. E o sorriso me sugeriu uma música. O sorriso do meu peito. Linda, linda, linda.